Atenção pessoal, atenção pessoal, filmando aqui, fotografando todos vocês, hein? Vocês aí, ó, no coquetel aqui, tá claro. Pessoal, não é pra levar pra casa não, é pra comer aqui, pessoal, é pra comer aqui. Ai, meu Deus, pegando aí, pegando aí, né? Pega aí, pega aí. Ai, meu Deus, não é pra comer aqui. Ai, meu Deus, não é pra comer aqui. Atenção pessoal, atenção pessoal, vamos lembrar quem não foi servido ainda, tá? Tem bastante torta, pessoal. Tá bom, querido, tá bom, tá? Obrigado, obrigado a você. Obrigado, tá bom, obrigado. Tá bom, obrigado. Bom que você gostou, hein? Muito. Atenção pessoal, quem já foi servido, libera aí, ó. Libera aí, entendeu, pessoal? Quem já foi servido, libera aí, por favor. Libera aí quem já foi servido. Atenção pessoal, tem torta, tem torta, tem torta, tem torta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.